Fala meus amigos do canal Edson Trabalho, quejam todos bem-vindos. Gente, nesse vídeo eu vou fazer um status desse modelo de aparelho que tá ali atrás. A televisão está funcionando, né? Não posso mostrar a imagem, como você sabe. Mas eu criei um canal no Hubbro, né? Estou fazendo os vídeos, colocando lá, né? Na medida do possível. E no Telegram também, gente. Quando um vídeo eu não posso postar aqui no YouTube, é só você entrar no Telegram que tá aqui abaixo, na descrição, que eu sempre coloco lá, beleza? Fazer parte da família lá, certo? Então, meus queridos, esse aparelho hoje, dia de hoje, esse modelo ali atrás que você tá vendo, verdinho ali por cima, ultimamente ele deixou muito a desejar, como você sabe, né? Passou por muita luta, instabilidade, dificuldades, os aparelhos indo e vindo, aquela coisa toda. E, automaticamente, né? É um aparelho que, não vou dizer assim, nunca foi o melhor, mas também nunca foi o pior, né? A gente tem que ser sincero no que fala de um aparelho assim, pra não fazer a marca lá embaixo. Mas, é uma marca que, de 100%, 10%, eu indiquei e trabalhei com ele. Mas, todos os 10% que eu indiquei, né? E trabalhei com ele, algum cliente comprou, foi lá, fez a instalação, simplesmente, dificilmente deu problema, certo? Teve um aparelho mesmo que o próprio cliente atualizava, ele ficou com o aparelho mais de dois anos, três anos e sem dar problema nenhum. Então, né? Eu não tenho que reclamar muito dessa marca, mas, ultimamente, ela vem deixando a desejar muito. Não somente ela, não vamos julgar só ela, tem várias marcas aí que estão deixando a desejar, a respeito do VP, V mais P mais N aí, porque eles estão tentando fazer um sistema pra burlar, então, infelizmente, vai acontecer muito ainda aí, essa questão do bloqueio aí, beleza? Mas, esse aparelho hoje, gente, eu liguei ele na... Hoje não, esses dias tudo eu tô ligando ele de manhã cedo, ele demora, sim, média, uns três minutos pra pegar. Não tem um carro a álcool no frio, na época fria? É a mesma coisa. Carro a álcool na época fria, ele tá assim. Deve ser porque ele tava frio também, talvez, né? Ele demora ali uns três minutinhos pra dar um engate ali no servidor, em alguma coisa na internet. E depois que ele funciona, os SDs, gente, funcionam bom. Estou aqui de frente pra ele, né? O controle tá aqui, como você sabe, ó. Os SDs funcionam bem, mas os HDs seriam quase que dando umas travas, né? Então, hoje, sábado, né? Sábado, que dia que é hoje? Nem sei que dia que é hoje. A data. Que data... Depois do zumbando de milho, gente. Hoje é 3 de junho, né? 3 de junho. 3 de junho, gente. Sabadão. Certo? Se você... É... Deixar saber como é que tá. E tá bom. Não tá ruim, não. Hoje tá bom. Mas quando a gente tem que falar bem de um aparelho, nós temos que falar bem. Quando falar mal é mal. Tem jeito. Mas... O problema dessa marca, ultimamente, é que ela não tá sustentando por muitos dias. Às vezes, trava. Às vezes, dá aquele problema todo. Enfim. Tá complicado. Eu tenho cliente meu aqui mesmo, aqui. Que eu coloquei, né? Servidor privado neles. Com a qualidade em HD. Funcionando. Perfeitamente. Show de bola. Leizinho ao que abo. Se você desejar revender ou contratar pra usar, é só me chamar no PV. Link do WhatsApp que é baixo na descrição. Beleza? Mas é isso aí. Está bom. Hoje não tá ruim, não. Hoje, se você fosse querer colocar um servidor privado nele, eu falaria não. Hoje, se você colocar não, né? Hoje tá tranquilo. Por quê? Porque simplesmente tem que falar o que é verdade. Tem que ser sincero e falar o que é verdade. Se tá bom, tá bom. Se não tá bom, tá bom. Esse SD tá funcionando perfeito. O HD, alguns canais, também funcionam perfeito. O problema dessa marca em si, não os aparelhos mais novos. Tem aparelhos mais novos que estão funcionando. Se a pessoa tiver duas antenas, então, melhor ainda. Uma antena em kit carona. Mas esse aparelho em si, os mais antigos, eles estão com, vamos dizer assim, com o pé na cova já, né? Então, por isso, o mau funcionamento. Certo? E é isso aí, gente. Esse é o status dele de hoje, sabadão hoje, que tá até bem, funcionando bom. Os HDs, tá dando umas travas de colocar aí nem 2, 3 segundos, já retorna. Mas dá pra assistir. Não é aquela coisa que não dá pra assistir. Os SDs estão funcionando mais lisos. Mas, eu estou sempre monitorando pra trazer pra você aqui, né, o status. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado a todos. E show! e aí e aí